O NET Educação está começando. No programa de hoje vamos mostrar como alguns aplicativos podem se transformar em aliados na sala de aula. Os celulares estão nas mãos dos alunos que são nativos digitais, mas estão também nas mãos dos professores que estão usando cada vez mais a tecnologia como recurso, como ferramenta pedagógica. O Edson Weller é diretor do Colégio Concórdia aqui na Grande São Paulo e vai conversar com a gente um pouquinho sobre este assunto. Edson, o celular está aí, os aplicativos estão aí. Tem como usar tudo isso como ferramenta pedagógica? Sem dúvida. Como eu costumo colocar, a tecnologia está aí para ajudar o professor. Conexão, interatividade e tecnologia podem ser aliadas e se transformar em ferramentas pedagógicas. Mas como os aplicativos podem ajudar os professores? A resposta está no NET Educação de hoje. Os celulares estão nas mãos dos alunos que são nativos digitais, mas estão também nas mãos dos professores que estão usando cada vez mais a tecnologia como recurso, como ferramenta pedagógica. O Edson Weller é diretor do Colégio Concórdia aqui na Grande São Paulo e vai conversar com a gente um pouquinho sobre este assunto. Edson, o celular está aí, os aplicativos estão aí. Tem como usar tudo isso como ferramenta pedagógica? Sem dúvida. Como eu costumo colocar, a tecnologia está aí para ajudar o professor. Então, no dia a dia, o professor fazendo uso dessa tecnologia, dos recursos que ele tem disponíveis, seja para smartphones, seja para recursos de computador, mas ele precisa se apropriar. Aí ele se apropriou dessa tecnologia e ele vai conseguir desenvolver um processo pedagógico, trazendo para o seu dia a dia esses recursos. O professor Fernando Alves Firmino levou a tecnologia para a sala de aula, mas teve o cuidado de escolher as ferramentas adequadas. Quando a gente fala de educação, fala de tecnologia, tem essa linha tênue que a gente fala que é os programas que auxiliam os alunos, né? São tão importantes, tem muitos que auxiliam. Hoje a gente tem enciclopédias, a gente tem programas de geografia. O próprio IBGE disponibiliza em aplicativo mapas, dados estatísticos, que ajudam muito nos estudos de ciências socioeconômicas e geográficas aos alunos. Tem o nosso contraponto, né? Que também são alguns aplicativos que depreciam, às vezes, o trabalho do aluno, do estímulo ao aluno. Enquanto a gente tem muito aplicativo, até, por exemplo, a gente pega crianças que estão na fase do fundamental 1, jardim, maternal, existem pequenos aplicativos que já estimulam a cognição com relação a cores, formas, linguagem, ensinamento da língua inglesa, né? Hoje é muito comum idiomas utilizarem o sistema do aplicativo. Os educadores podem e devem usar os aparelhos eletrônicos em favor da aprendizagem. Mas antes de baixar um aplicativo no celular, é preciso pesquisar sobre o programa, para ter certeza de que ele vai ajudar e não atrapalhar a evolução dos alunos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O aplicativo é uma ferramenta sensacional quando bem utilizada. Quando ela vem para completar o estímulo ao aluno, trazendo com que o aluno, além de usar o aplicativo, ele se mantenha firme no estímulo a descobrir o conhecimento, a fomentar conhecimento. Porque se ele não tiver esses dois, essa ferramenta, como auxiliar, mas ela for como execução, então nós não estamos atingindo o objetivo. Que como educadores, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é estimular, é fomentar que o aluno venha a ser um ser pensante, que ele tenha ações produtivas e bem executadas. Mas para isso o aplicativo tem que ser um complemento, não ele ser o principal artifício para resolver tudo. Alguns aplicativos podem facilitar a interação e conexão entre alunos e professores, mas a ferramenta só será bem utilizada se o educador tiver conhecimento sobre o produto ofertado no mercado. A gente sabe que tem um mundo, uma infinidade de recursos, de aplicativos, mas dá para realmente entrar ali na lojinha, seja da Apple, seja dos Androids, dá para ali escolher algumas ferramentas que dá para ajudar o professor? A análise que a gente faz é que isso precisa passar por uma avaliação pedagógica. Então antes de escolher um aplicativo de uma loja virtual, converse com o seu professor, veja quais ele pode recomendar para você, converse com a coordenação pedagógica, porque o recurso está aí, mas a gente tem que fazer uma análise se aquele recurso está condizente com o que a gente está ensinando dentro da sala de aula. Se não seguir a mesma linha pedagógica, eu não aconselho. O que a gente coloca como dica para o aluno é, converse com o seu professor para você fazer a escolha mais correta, mais adequada. Isso não só com o aluno, como também com os professores que estão usando os aplicativos para auxiliarem na questão, seja na didática, como até mesmo na preparação das aulas. Eles também precisam tomar esse cuidado. Precisa sim. Existe um casamento entre a proposta pedagógica da escola e a forma com que esse professor vai ensinar aquele conteúdo específico. Se estiver alinhado essas duas linhas, sem dúvida que o aplicativo vai trazer muito resultado. Agora, se o professor vai explicar um conteúdo de uma forma e o aplicativo muitas vezes direciona por um caminho alternativo, vale aquilo que o professor está explicando, vale aquilo que o professor entende como o ideal de aprendizagem para aquele aluno. Então, o caminho tem que ser esse. O professor. E isso, para que o professor escolha o seu aplicativo, ou os aplicativos que ele vai utilizar na aula, precisa passar por um planejamento da escola. A coordenação pedagógica, em parceria com a direção, em parceria com o professor, vai analisar o que tem disponível, vai muitas vezes personalizar aquilo que já tem, então, para adequar para uma realidade daquela escola, daquele segmento educacional e principalmente daquele público. Nas lojas virtuais, existem dezenas de aplicativos que podem ser ferramentas pedagógicas. Escolhendo com cuidado, muitos se transformam em aliados dos professores em sala de aula. O Net Educação listou alguns que podem ajudar os educadores. Um deles é o Aluno App, o aplicativo usado pelos educadores da escola que o Net Educação visitou. Ele pode ser instalado sem custos. Com esta tecnologia, professores e pais podem ter contato diretamente com o rendimento escolar do aluno. Esse aplicativo que vocês usam, ele, como você disse, ele está disponível no mercado, porém, vocês personalizaram para a realidade do colégio. Exatamente, ele passa por uma, por essa análise criteriosa. A matriagem do que serve para vocês, o que de repente, o que é bom para um colégio, não significa que é bom para o outro, né? Exatamente, a gente passa por essa seletiva, faz essa análise, A gente personaliza em termos de conteúdo programático, em termos de assuntos que o professor vai disponibilizar para o aluno virtualmente. E depois é feito sempre uma checagem em cima daquilo que é trabalhado pelo professor e uma nova adaptação é feita, uma nova personalização é feita, para a gente sempre também evoluir, acompanhar essa evolução. A Google também desenvolveu um aplicativo voltado para a educação. O Classroom está disponível para Android e iOS e já teve mais de um milhão de downloads. Pelo aplicativo, é possível receber as lições dos alunos e criar exercícios online. Outro aplicativo da Google que já teve mais de 100 milhões de downloads e é muito usado por professores é o Google Earth. Com ele, é possível visitar cidades, percorrer lugares, além de ter acesso a informações como data de fundação, população, área e outros detalhes. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, também desenvolveu um aplicativo que pode ajudar os professores. Com ele, é possível conferir indicadores em tempo real e buscar informações para completar as aulas. Os educadores podem buscar inspiração e motivação no aplicativo do TED, que em português significa tecnologia, entretenimento e design. Uma plataforma em que especialistas de todo o mundo oferecem conferências de diversos temas. Todas são acessíveis e com legendas em português. Os professores podem buscar informações e indicar conteúdos específicos sobre o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, usando aplicativos desenvolvidos para a prova. Alguns possuem simulados, como o Questões Enem, com mais de 500 mil downloads. E outros possuem apostilas, videoaulas e conteúdo completo sobre avaliação. Para dar uma mãozinha para os professores de exatas, existe nas lojas virtuais o app Fórmulas de Física Free. Com ele, é possível lembrar de fórmulas, leis e princípios de mecânica, eletricidade, ótica, entre outros. Tudo com ilustrações e explicações. Outro aplicativo que pode ser aliado dos professores é o Evernote. Uma plataforma virtual que funciona como bloco de anotações e agenda. É possível tirar fotos, gravar áudio e escrever todo o conteúdo que será utilizado em sala de aula. Agora é possível ter sempre em mãos um dicionário completo da língua portuguesa. Com um simples toque, podemos encontrar palavras, significados, aplicações, plural e ainda conferir como elas serão escritas e acentuadas, conforme o novo acordo ortográfico. A dica que eu sempre coloco, eu acho que quando a educação, os professores, a equipe pedagógica como um todo, que leva a educação muito a sério, eles vão fazer uma análise dessas ferramentas que estão disponíveis de uma forma muito ampla, envolvendo muitas vezes a comunidade escolar, vão fazer uma análise criteriosa. Então, planejamento antes de utilizar a ferramenta. Essa é a dica que fica. Planeje, entenda como ela funciona, aplique, faça uma avaliação dos resultados, altere o que for necessário e depois você tem os resultados que você almeja, que você tanto busca ali na educação. A tecnologia está aí para ser um suporte para o professor, não substituir o professor de forma alguma. Lembrar, quando a gente for escolher, decidir aplicativos, tanto o educador quanto o pai, vamos pensar um pouco, até que ponto isso vai auxiliar o seu filho, vai auxiliar o aluno para que ele seja realmente estimulado e que cause um crescimento, tanto intelectual quanto acadêmico para ele. Porque se não houver essa barreira, se houver, por exemplo, tudo muito fácil, tudo muito mastigado, não é salutar para o desenvolvimento do seu filho, desenvolvimento dessa criança. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a exposição é enorme. Hoje a internet é um caminho sem volta. A geração smartphone é um caminho sem volta. Então o que cabe é a nós nos doutrinarmos para saber as melhores escolhas, porque o caminho está aberto. Cabe a nós saber decidir da melhor forma possível. Acesse o nosso portal neteducação.com.br Você também pode curtir a nossa página, facebook.com.br A gente também está no Twitter e você ainda pode se inscrever no nosso canal no YouTube.